Eu não compro uma placa melhor, dá o dinheiro aí, mané, faz o Pix aí, dá a exclamação Pix aí, viado, manda o dinheiro aí pra mim, compra agora aqui, ó Não, calma aí, o cara vai comprar a placa pra mim, cara, não, calma aí, pô Quer que eu compre onde? Mercado Livre, vamos lá, quer que eu compre onde aqui? Alex, Espreses É que as placas de vídeo tá barato, né? Tá barato Vamos pesquisar aqui, ó, GTX 1050 Ti, né? Olha só a placa do Joker aqui, gente, olha só, tá baratinha, Demo, tá baratinha, mané Vamos comprar aqui, vamos comprar aqui, ó, 1750, apenas, apenas, apenas Paguei mil reais na minha, velho Não, mas aí nós é humilde, nós vamos pesquisar o quê? Usada, né? Vamos pesquisar uma usada aqui, né? Opa, não muda muita coisa, né? Que estranho, cara, que estranho Comprei um em 3 de terceira educação, mas não chegava Carai, que loucura, cara E a 1050 Ti, mas eu dei uma grandeira, cara É o FPS, então, velho Vê esse vídeo aí, Igor Vou olhar depois Abóbora não, mano Eu ia te ajudar, mas eu sou o cara do C... Minha lá, a SWAT é cega do C... Ele já morreu, já Caraca, é um jogador que é smoke, né? Ó, a pomo é bom, batata é bom, cenoura é bom Cenoura é bom Quem come pepino merece a morte, mano O pepino é ruim, é azedo Usando baseado, pô Aquele matinho aqui, puma Mais um por aí, não tinha não? Não, não Fala um gravador massa aí, OBS, o ribão de can, Shadowplay, Action Não, freps é só bugar smoke Mano, eu tava freps pra entrar dentro da parede, cara Sabe cozinhar? Sei Algumas coisas Quer dizer, você cozinhou coisa básica Que eu gosto de comer Agora fica cozinhando, tipo É, esses bagulho que é cheio de açúcar, gordura Não é comigo, não Faz um vídeo aí pra configurar o OBS pro CF, papo 10 Não, não Eu não tava fazendo lá e vou usar o OBS pra gravar, mano Mano, não tem muito segredo, cara Posso até fazer, mas sei lá, velho Eu tô com um de vida, cara, vai ser um lixo, mano, aí, ó Saber, eu vou acabar com vocês aqui agora Toma Tá dunido, né? Tá dunido Tá dunido, né? Tá dunido Mano, o cara é adequador, velho Mano, o cara é adequador, mano Ué, Jaca, tem bem aqui, mano Você não vai me ajudar, não? Entendi Não vê aqui, mano Está precisando subir o elo de sua conta? Pois eu estou aqui para resolver o seu problema Lembrando que o único requisito é você ter os acessórios Escolher de capacete em sua conta Caso o seu pedido seja acima de diamante Faça até uma M4A1 VIP ou algum derivado dela Acesse a descrição e entre em contato via Instagram ou Facebook Matei um varado base Bufa Passou o fundo o ar, cara Todos para o bumiá! Jocker não está jogando com o K98? Infelizmente não, mano Ah, você é ruim, cara Você fica pinando aí, ó Tive que fazer o que você não faz Se fosse o K98 aí já estava com 20 na tela e na base dos caras Incrível Jogando o cara no pé do time, hein? Salve, Heitor É verdade, mano Joga muito, joga muito Come o cara aí, come o cara aí Então vai então, então vai então que eu quero vir Caralho, o cara nasceu com o cu virado para a lua, cara Até o HP do cara está com um, velho Não, para ele é até miado dos caras aparecem Passou a varanda, ó Deixa comigo, que eu elimino o resto 90 varandas, Jocker Ok, vamos lá Dica, dica Já estou conseguindo imaginar aqui, ó Meus pensamentos Mira fundo aí, Jocker Mira fundo aí, mané Vou mirar fundo agora aí, mané Porque eu tenho que mirar fundo se eu não vejo nada essa desgraça aqui Porque o cara está lá, porra A smoke vai sair já 3, 2, 1, saiu Caralho, eu mando até na smoke do jogo, tá vendo? Não se ligue aqui não, Paulo O cara já está na base dele Caralho, os caras matam e voltam à base, mano É um minuto e meio de round Casa Fumaça neles Nossa, eu vou te dar no meio, socorro Cuidado, fumaça neles Nossa, estou cego de novo, velho Tem dois aí Mais um Morreu, morreu Virar fundo agora e matar o cara, então O cara está aí na... Ah, não é possível É só com você, cara Que nego é ruim Vai Ah, né, mas eu não vou aguentar Claro, eu não vou aguentar Os caras é ruim contra ele, meu Deus Os caras não acertam a tira contra ele Incrível Já jogou CSGO já, cara Porra, filho Os caras é ruim contra ele Olha lá, Jéssica Olha lá Essa vagabunda Calcinha dura Calcinha da mina está até dura aí, ó Não sai do joguinho Tá acabando comigo Foda, mãe Tiktoker aí está foda Clash bomb Smoking grenade Calcinha dura é foda Tá quase a ponte aqui Mata o cara aqui, vai Faz 17 kills também, mano Faz o que você quiser aí O jogo é teu, né Tu comprou o meu, o teu e o dos caras Mas Você sabe no que eu revolucionei? É que eu peguei mito e você não Procurando o ZP mais barato que a Z8 Portal dos Créditos Lá você encontra qualquer pacote de ZP Com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra Mais desconto você irá receber com o meu cupom Acesse a descrição Ok, move out Seguro o ar aí, vou segurar o ar, mano Salve, ninja Smoking bomb Fire in the hole Bombe bico Double kill Bombe spotting Bombe spotting Smoking bomb Nooo Bane, bane, bane Bane Granada A bomba foi plantada aqui Ah, foi plantada no meu saco, rapaz Caralho, mano, os caras só conhecem o ar mesmo Por que esse cara tá aqui, meu Deus do céu O meu time também fazendo o que, caralho? Então onde esse cara veio? Não é possível, não é normal Isso nem a ciência explica Como tem dois, cara, meio do meu time E esse cara já tava aqui Nem a ciência explica isso Que isso, cara? Diferente? Cara, o Goku, mano O cara teleportou, ele chita É Deve ser O problema Não é sua tela, não É o cara Vem, diabo Deixa o meu cu, então Caralho, cara Ah, é uma cópia aqui na mão do cara, mano Parece um dinossauro Parece aqueles bichos do Avatar, tá ligado? Do filme Avatar, mano Caralho Vamos querer, W Eu quero o quê? Eu quero o E O pai é um deus do time Vai se foder Foda-se Caralho, eu sou o melhor do mundo Caralho O cara viu o bicho, velho O cara viu muito o bicho Ele usa a bomba pra barra Pra parar, mano Aí fica fazendo tiktok Entendi Cuidado com a bang E é sempre aqueles caras que tem dinheiro pras paradinhas Não tem dinheiro nem pra comprar a porra da dieta, né? Completa É sempre assim, mano Fala se não é verdade Pô, ele tem dinheiro até pra dieta também E eu posso tá falando bosta Não, você não vai peidar não Seu filho da puta Você abre mira aqui, caralho Você abre a mira Foda-se, a mãe é minha Agora é fácil Sabe como é O que eu fiz virar O que era assim Hoje é que eu falava Caralho É o Matrix do joguinho Fodeu Calma, mano Calma, mano Calma, mano Pai tá on Pai tá on Ainda Então, toma o teu Toma o teu também Toma o teu também Vamos, vamos, caralho Vamos Aperta a W aí Pega essa conta aí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vem, time Caralho O cara é um flash, porra Que isso O cara tá com uma Kawasaki ninja Na porra do boneco Vamos, toma o teu diante Ai, vai ser foder Eu tronei muito, cara Ganha aí, time ninja Faz costinha logo, cara Vai, cara Vai, cara Vai Bombe, cara Vamos Diabo Meu Deus Não É possível Porra, joga muito, moleque Porra, assina meu bad Vamos.. Tchau 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 Tchau